Não, volta, quando você morre no pre-party... Não, não, Chico, para! O Dinata ficou muito animadinho por ter voltado. É, o Dinata ficou animadinho por ter voltado. Ai, vou cair! Cara, não dá... Sai de mim! Eu confio em você, vambora. Não é o Torrada não, Chico? Sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Sai aqui em cima. Não sobe. Desce, desce. Ó, tem cara atirando ali, ó. O Caio atirando, porra. Mas eu não torrasse! Eu matei o Caio, matei o Caio. É, eu dei tiro no Caio também, ele tava atirando ali. Pra mim é o Sink, Sink, ele matou muito rápido. Caio começou a atirar do nada no Torrada, velho. Ele matou muito rápido o Caio, tô achando que é o Sink. Cara, é o Sink. Já achou o Sniper não? Não, mano! Caralho, velho! Olha o que bagulho inverte, cara! Sai daqui, sai daqui. Não, relógio! Mano, o Caio começou a atirar do nada no Torrada. Mas você nem viu nada. É, aqui só tem mentiroso, filho. Só tem safado. Não confio em ninguém. E o Torrada tá parado? Cadê? Onde tá o Torrada? Tá ali, ó. Cuidado, hein. Ô, Cross, não vai na ideia desses caras não, velho. Mata o Sink, senão. Só vê o Torrada. Quem é o detetivo? Eu só mato ele. Não, o nego atira em você, ô, Sinks. O nego atira em você e vai falar, não, ele, 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 ele. Já assim, na sacanagem, cara. Eu só mato com a permissão. Dá pra confiar em ninguém, não. Ó, tem dois caras mirando aqui, ô, Cross. Cadê? Fala a direção. Eu tô até com medo de subir aí, velho. Eu tô morrendo, passa aí, filho. Caralho, se for Torrada mesmo... Onde tá o Torrada, cara? Aqui, aqui, ó. Pra onde eu tô apontado. Vai aparecer aqui. Olha a Torrada. Ai! Que isso, cara? Mano, o Bruno fez uma coisinha... Nossa, mano. Dá pra confiar em ninguém aqui, não, cara. É tudo um bando de safado. Eu tava no telefone. Tava no telefone. Tava no telefone. Dinata, eu tô torracendo em cima de ti. Ox, eu tô preso aqui, me ajuda. Torracendo? É, eu não... Caralho, tô passando. Ó, o Torrada tá aqui em cima. Foi Torrada, foi Torrada, cara. Foi Torrada fez o quê, cara? Foi Torrada, ele tá ali, ele tá ali do outro lado. Ele tá lá do outro lado. Não, Dinata, Dinata. Não foi eu, Dinata. Torrada, ele tá atrás de você, Dinata. Mano, tô não, cara. Tá sim, foi Torrada. Foi Torrada, Dinata. Liga de ser burro. Não tem ninguém atrás de mim. Matar ele. Matar ele. Matar ele. Matar ele. Não era eu, porra. Não era eu. Também o Bruno, mano. Não tinha ninguém atrás de mim. Então tá. Aí, trouxa. Vai, otário. Não tinha ninguém, né? Claro. Eu não tenho ninguém que é atrás de mim. Ah, vai. Então vai. Caralho, velho. Tem... Tem lugares secretos aí, que eu não sei. Mas, Dinata. Cara, a Torrada tá na direita. Olha lá. Ele tá soltando bomba agora. Olha aí. Não, 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 não. Você é o único que tava na direita aí, cara. É, pra matar o... O detetive. Tô indo aí. Se a gente pegava na esquerda, tá morto já, cara. Então... 2 de 12, porra. Tô do seu lado, hein. Torrada é muito burro. Torrada me deixou aqui sozinho. Tentei que compactuar com ele. Eu tava sozinho aqui. E eu tava no telefone. Foi mal, Caio. Foi mal, Caio. Porra, isso é hora de telefone, Torrada? Hora de gravar? Ué? Porra. O telefone é minha pica. Enfia no cu. Essa porra. Na hora que a gente tá gravando. É bem na hora de se gravar. Caralho, o cross. Não, não. E eu tentando aqui... É, eu peguei o Sixx e a cracodilagem ali. Eita. Eu escutei só o grito do Sixx. Ah! Aí o cross. Não dá pra confiar no cross assim. Ainda mais que ele já não era faz tempo. Aí eu falei... Aí eu falei... Não dá pra confiar em ninguém, Sixx. Não dá pra confiar em ninguém, Sixx. Ele é um amiginho, aí ele vira uma base em você do lado. Caralho. Caralho. Não, mas agora deu tudo errado. Torrada fodeu comigo. Meu esquema. Eu sempre articulo tudo, mané. Não é torrada aí? Eu falei não. Não, não, não. Só pode ser não. Eu torrada off. E eu aqui sozinho, cara. Não, eu vou que matar por puta. Que pariu, mano. Nossa, você caiu dessa vez. De verdade, né? Eu sou detetive. Eu vi ele, hein. Ah, ele caiu de verdade. Eu morreu o Bruno. Não, não. Eu sou inocente. Você sai de uma escada pro precipício, velho. Que porra é essa, cara? Caralho, eu tomei um dano fudido. Que eu caí de uma escada pra outra ali. Não, eu não sei usar escada. Mano, esse mapa não dá, velho. Tá louco. Descer escada nesse jogo não dá. Mas a vida volta aqui, cara. É só o traidor de esconder que os caras se matam, velho. É, geralmente é assim. Eita, quem é que tá... Opa! Feu! 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 Mano, tem um sniper lá embaixo, deve ser... Ei, caiu apontado pra mim! Caiu apontado pra mim! Do lado da planta, velho. Tô falando, ele tá apontado demais. Ele não deu tiro, mas não sei. Ele não deu tiro. Ele não atirou ainda. Não atirou ainda. Ele não atira, porém não sou eu. Quem mata, quem mata? Porta gigante! Quem mata é de nada, velho! É... Vou dizer que o Sam tá numa posição privilegiada ali em cima. Tem sniper aí. É, igual ultima partida. É, igual ultima partida, né? Tô ligado. Tô sabendo. Eu caí da escada. Ele caiu da escada Aqui todo mundo ta machucado sempre, pode ter certeza Eu to machucado no coração De nada Oh calma, eu to preso Tem o que fazer aqui O Caio morreu Eu acabei de morrer, o Caio tava tirando ninguém Mas o Caio deu um tiro, ele tirou ninguém Só pra vocês olharem ai Se eu morrer é o Chico Ai Jesus vamos morrer Se eu morrer é o Chico Se eu morrer é o Chico Mata Eu não acredito que você era machucado Ai morri O Chico caiu O Chico caiu que nem merda ali Fox eu não queria fazer isso Fox eu não queria fazer isso Não fui eu que matei você Como é que você não sabia que era o Sam Eu sabia que o Sam era traidor Eu não sei que o Sam morreu Caralho eu to falando desde o inicio O Sam ta atirando em mim Ai não Um Sam me atirando em mim O Sam me matou 3 anos e falou Olha Caio esta morto aqui Não foi ridículo agora Vai se vir com isso e dizem que era eu Que pareço grandão Não agora foi ridículo a atuação dele cara Ninguê tava atirando nele, ele falou ai! Tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Não sou eu! Eu tomei tiro, não sou eu! Eu não dei nenhum tiro! Eu não dei nenhum tiro! Não é o Bruno, é o Santa! Cara, eu não, exatamente, eu não disparei uma bala, velho Não, não, não é o Bruno O Sam morreu pra direita O Sam falou que sou eu É o Sam de novo, então É o Sam de novo, 100% Mano, me deram tiro do nada, eu não fiz nada Então, beleza, alguém vestiu o corpo do Sam Eu vou matar o Sam, se eu ver o Sam, eu vou matar Eu tô morto, cara É o Sam ou a machista de novo Pode investigar aí que é o Sam Eu trouxe o Bruno, eu trouxe o Bruno Não, não, cara, eu não disparei uma bala, como é que sou eu, velho, tá louco? Tô de sniper Eu também não dei um tiro, torrada Se eu morrer, foi a torrada Não, 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 não Ih, a torrada, sabe nem mentir, sabe nem negar Ele se jogou, ele se jogou Se eu ver, foda-se, se eu ver o torrado, eu vou matar Ele até, ele se matou? Foxy Não, não, não Foxy Não foi eu não, não foi eu não, não foi eu que eu tirei não Ó, o Sinks chegou aí, na maldade Se eu morrer, foi o Sinks Sinks, eu vou te meter bala Deixa eu sair de perto dele Ó, se eu morrer aqui, foi o Cross, hein? Não, 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 sou eu, porra É, eu lembro da outra vez Pode confiar Não, mas a torrada atrapalhou toda a minha articulação aquela hora Eu acho que é o Torrada Eu acho que é o Torrada Pode ir embora Ué Cadê o Torrada? Ele se matou mesmo? Cadê? Cadê? Cadê o Detetive? O Detetive se matou não É, eu não sei O Detetive é de nada Caralho, eu tô cercado, mano É isso aí Ah, certo que você quer que você não tinha todo mundo aqui? Respeita pro DM, filho Mano Ih, o Bruno, Bruno, Bruno Ih, já mudei de ideia, hein? Bruno respondeu aí Não sou eu não, mano Ih, pode ver, não sou eu não Eu falei, assassino Froice, ele pois é Quem tá de sniper? Ah, eu falei, pois é, pois é, ele tá matando ninguém Só o Bruno tá de sniper Falei, eu tô de sniper De nada também, mas ele é um... É, eu tô de sniper Poderoso, ele é um cara que manda Poderoso, ele é um cara que manda Poderoso Eu dei tiro a ninguém, não Cara, eu fiz um disparo e esse disparo foi tentando matar o Torraço Me acertou, então, colateral, bateu na trás É, colateral Pô, tô com o maior medo de andar nesse mapa aqui, velho Mas eu não sou, não, cara Entendi Você tá vivo ainda, Torrada? Não sei Eu juro que não sou Caralho, eu tô confiando nesse Torrada Sincronia, hein Eu juro que não sou É um cara elaborado Caralho, sincronia, maluco Só que ele tá superando, velho Mano, não fui eu, velho Ele falou que o Chico tinha caído e tinha matado Agora ele me mandou Essa foi linda, essa foi incrível Torrada, torrada Essa tem uma que dele Caralho Eu vi só a cabeça dele lá Do lado do outro Não sou Um assassino já foi que era o Sun, né? Não era o Sun Não era o Sun Não era o Sun Ele era o Sun Por que você me acusou do nada, assim? Eu crosse o Bruno, mano Eu crosse o Bruno demais, velho Não sou eu 100%, porra Não sou eu 100%, porra Porque você deu tiro, cara Eu acho que é o Torrada, mano Ele tá aqui metendo o mundo Mas é, eu também acho que é o Torrada Não sou eu Eu acho que é o Torrada É o Torrada ou o Bruno, velho Não sou eu Mataram o Torrasse 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 Onde a Torrada tava? Onde a Torrada tava? Onde a Torrada tava? Onde a Torrada tava? Sou eu que tô embaixo Eu sou maluco O cara tá onde? Tá onde, velho? Foi o... Ô, o Cross tá tirando em mim É o Cross Caralho, mano Eu não fui falar assim, tá ligado? É o Matheus Sinks É o Matheus Sinks Porque ele veio aqui e matou o Torrada É incrível o Torrada Caralho Caralho Mano, não era eu Eu te matei por susto Juro por Deus, pode ver Não era eu Caralho Eu falei desde o início Eu, eu, eu Pode ver, pode ver meu corpo aí Não era Foi por susto Foi sem querer Eu matei o Sinks Porque eu avisei pra ele desde o início Que eu não queria companhia Ele voltou aqui ainda Puta que pariu Não, eu não sei Eu não quero ir não Porque eu vou tomar bala Se eu for investigar o corpo dele Eu não vou sair daqui nem fuder O Cross tá lá dentro do bolo até agora Nem fuder não Eu vou sair daqui Entrou ali no começo e vai ficar bom Eu não tô vendo os assassinos, cara Tô vendo nem onde eles estão Olha, é que não dá pra ler na terceira pessoa Fox, você tem que parar com essa porra, cara Não sou eu, viado Tu falou pra todo E é você Porra Boa, Fox Vai mexer com o Fox? Caralho, eu não posso acreditar que era o Kai, velho Eu também não É que não é o Cross Eu dei de cara com ele, velho Falei que não era eu Matou em vão, velho Foi o Kai? Eu não matei nem, velho Quem que era? Quem que era? Quem que era? Era o Kai, eu sim Era o Kai 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 Era o Kai